Alô, meus amigos do YouTube, como é bom ter vocês aqui comigo. Sejam bem-vindos. Hoje estou trazendo para os senhores essa raridade. É uma cédula de cinco cruzeiros do Barão do Rio Branco. Esta cédula circulou de 1950 a 1965. 1965. Aqui está a segunda estampa, série 3864. O medalhão aqui escrito Tesouro Nacional, Barão do Rio Branco aqui. Isto aqui é uma cédula feita pela Thomas de la Rue Company, Londres, Inglaterra. Ok? Aqui no reverso temos aqui uma pintura que representa a conquista do Amazonas. Uma cédula muito bonita, muito bem conservada aqui. Cédula soberba. E eu vou mostrar aqui sobre os valores desta cédula. Sempre trabalhando aqui com o catálogo aqui, Vieira, ciência de edição, 2019 atualizado. Deixa eu abrir aqui na página em questão, sobre a cédula. Está aqui, Tesouro Nacional, cinco cruzeiros de 1950 a 1965. Então tem aqui, ó, cédula. Vou mostrar aqui, tem um valor aqui. 4.149 a 4.180. 5 reais, MBC, 20 soberba e 50 reais, flor de estampa. Essa cédula aqui, temos aqui o diretor da caixa da amortização. Sérgio Augusto Ribeiro e ministro da fazenda, Otávio Bulhões. Ok, pessoal? Então é isso aí, Juval, tem muitas cédulas, todas elas têm um valor. Muita gente fala assim, ah, essa cédula não vale nada. Claro que vale, toda cédula tem um valor. Flor de estampa, soberba, é até MBC. Só da, no caso a minha aqui, soberba, aqui, ó. Sempre tem um valor, ok? E aqui está aqui, sobre a cédula do Barão do Rio Branco, que na verdade, vou falar um pouquinho sobre ele, rapidamente. O nome dele era José Maria da Silva Paranhos Júnior, advogado, diplomata, jornalista e historiador. E ministro também das relações exteriores. Nasceu em 20 de abril de 1845 e morreu em 10 de fevereiro de 1912. Ok, pessoal? Então, queria aí pedir ao pessoal aí, para me ajudar, dar um joinha, um like, se inscrever no canal para receber aí os vídeos que eu tenho colocado todos os dias, compartilhar com parentes, amigos de trabalho, amigos próximos, onde mora, e também deixar seus comentários. Tudo será bem-vindo. Vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada. Um abraço e até o próximo vídeo.